olá galera do youtube e aí tudo bem com vocês no vídeo de hoje irei mostrar para vocês uma kombis 2008 kombi flex vamos lá eu irei mostrar que o painel da kombis é uma kombis 2008 de reflex álcool e gasolina é em relação a que a marcha dela é quando saiu logo essa versão eu pensava que era cinco marchas não é quatro acho que a outra até a ré é igual que você aperta que coloca um ponto morto perto para baixo e puxa é o lado da sua perna mesma coisa da outra não tem diferença nenhuma deixa eu mostrar ela aqui por dentro é uma kombis bastante conservada é lembrando que não tá venda é só mostrando mesmo irei mostrar o motor enfim para vocês verem para quem é amante da kombis vamos lá deixa eu abrir a porta a outra coisa que é importante é em relação à chave a outra chave quebrou e essa chave original aqui aqui melhor essa aqui ó ela tem um chip e só funciona com as duas juntas encostado uma na outra eu não sabia disso nem sabia poucos dias vou mostrar aqui como se for fora estou aqui na frente da minha casa ela é daquela que tem um radiador na frente é uma kombis 2008 vamos lá ver o motor agora aqui está o motor da kombis é interessante aqui está o filtro de ar a parte aqui que gera ali está o reservatório de água é bem diferente aqui a parte das velas da kombis mais antiga essas são fileiradas né a outra é uma aqui e outra aqui são duas de um lado e duas de outro aqui esse filtro tava soltando aqui ficou ruim aqui ó essa parte que segura o parafuso então o que eu fiz eu furei essa a cantoneira aqui de lado a lado e coloquei o parafuso de baixo para cima e apertei vou mostrar para vocês como ficou em cima e aí não tem como sair só que eu fiz isso que não tenho como sair vai acertar aqui ó aí eu pensei nos carros bom que a gente tivesse aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aí eu furei coloquei um parafuso aqui outro carro e apertei por baixo aí não tenho como sair penso nos carrinhos bons danados muito bom de dirigir leve o ruim dela é que não tem se colocasse direção hidráulica era melhor ainda existe também a direção elétrica mas é muito caro colocar direção elétrica espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal comente e compartilhe para estar nos ajudando a divulgar mais nossos vídeos valeu até o próximo vídeo